E aí galera, salve salve, bom dia, tô aqui mais um dia aqui montando a bike na casa do Mando, bike nova zero, vou começar já a dar uma montada nela aqui e fazer um vídeo com a nós aí, já montei o banco, que ela vem toda desamontada, beleza? Vou montar o banco e vou mostrar um passo a passo aí como que vai ficar, beleza? Vou fazer um vídeo não muito longo e nem muito pequeno, beleza? Ela vem toda desamontada, é uma GTS, vem sem os adesivos, sem tudo, dá toda desamontada, beleza? Ela é 21 a marcha, beleza? Pé de vela, pá pá pá, tem uma outra ali, a outra tem que trocar a caixa Essa baralha que veio na caixa zero e ao longo do percurso, vamos gravando aí, beleza? Bora, bora! Aí galera, já coloquei o disco ali, agora vou montar o guidom, beleza? Pra não começar já a fazer a montagem do guidom, colocar a roda da frente, colocar pedal, beleza? Uma coisa simples aí. Olha, já fiz a montagem da roda da frente, eu coloquei o disco, agora eu vou instalar os pedais, beleza? Instalar os pedais, colocar o disco traseiro e bora, bora, hein? A da frente, já tá pronta, agora vamos fazer a de trás, hein? O disco tá aqui, o parafuso tá aqui, ó, beleza, gente? Faça com cuidado, não precisa colocar a chave nesse parafuso, cuidado pra não roçar, beleza? Tanto a chave quanto os parafusos. Aqui daqui é 2, 4, 6, 8, vai sobrar 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, eles dão 2 de reserva, beleza? Se roçar, mas o certo é não deixar roçar, beleza? Isso aí. Aí galera, agora já montei as duas rodas, da de pé a bike, agora eu vou tirar aqui pra nós começar a regular as marchas, beleza? Vamos tirar que ela vem embaladinha aí, nós vamos dar uma volta nela pra ver como é que vai ficar, hein? Beleza? Nós atentos a domicílio aí, pessoal. Essa aqui eu já vou levar pra arrumar também, se a pessoa falar, ó, vem aqui, pega aqui, ou vem a monta na casa, vem fazer o serviço aí também, beleza? Sabadão, estamos juntos, aglomerado lá, aglomerado, ó. Beleza? Bora, bora, hein? Galera, lembra, na hora de apertar os freys, aperta bem apertado, beleza? Regula, aperta esses freys que não vem, quando vem da loja não vem, tudo apertado, beleza? Eles vêm com folga, então aperta bem apertado, tudo bacaninha, beleza? Você tem um freys de qualidade, é uma bike aí que te dá uma estabilidade muito boa, beleza? Daqui a pouco nós vamos lá testar ela lá, falou? Já tá de pé. Aí, galera, já regulei as marchas, tudo reguladinho, vê? Agora, regular da frente pra nós ir lá, a da frente aqui, ó. E agora, regular da frente pra nós ir lá testar ela, beleza? Tá indo. Aí, galera, regulei as marchas, certo? Tá no ponto, os adesivos estão aqui, eu vou ver onde que ele vai colocar os adesivos, eu vou deixar a pele mesmo colocar, beleza? Pra não ter medo de, às vezes, a pessoa não quer colocar ou não quer, vou perguntar ao mano, agora eu vou lá na praça testar, pra não ser como é que ficou o desempenho da bike, beleza? Tá aí, ó. Bacaninha? Bora, bora, hein? A cara tá atendendo aqui por 150, um pouquinho ali, ó. Se quiser, tem interesse em comprar, tá aí, beleza? Bora, bora, é papagana, é papagana, é papagana. É, galera, cheguei aqui perto da passarela. Agora vamos lá testar a bike lá, vamos ver como é que ficou, hein? Ó, tá desenvolvendo bem, hein? Tá aqui na serra. Ó, vamos rodar a praça aqui, vamos ver como é que a bicicleta ficou, hein? Aí, ó, vou tirar um pouquinho por causa de direitos autores. Aí, tá desenvolvendo, legal, bike nova, zero. O cara... Bike tá aí. Precisa, entra em contato com nós, não vou me amontar a sua bike, beleza? Aqui nesse sabadão, e Marcos Produções, tamo junto. Fala, hein? Ó, vamos ver. Ó, o Zé Anitta aí. Ó, vamos ver agora. Ó, vamos dar mais um pedal aí, qualquer hora aí, hein? Beleza? Então, é isso aí. Agora vamos lá devolver pro mano. A bike tá desenvolvendo tranquila. Deu rei. Hoje eu ia jogar uma bola, mas não vou. Porque já passou o horário. Só testar essa bike, beleza? E vou nessa caminhada aí. Glomerado na Serra. Praça do Cafézal. É uma praça tranquila aí. Tem a quadra aí pra galera brincar. Duas quadras. E... Bora, bora. Então, galera, é isso aí, hein? Tá pronta a bike? Passou no teste? Beleza? Agora vou entregar o homem. Alface fresquinha aí. Entregar a bike do homem. E a serra é isso aí. Beleza? Agora a gente tá na passarela. Entregar. Pode rolar. É, valeu. É, valeu. É, valeu. Acabar. Acabara. Acabara. Obrigado.